Café com leite e chocolate, expresso ou simplesmente filtrado, ai sem açúcar. Nesta cafeteria, a grande maioria dos clientes já se habituou a degustar a bebida assim, pura, nada de açúcar ou adoçantes. Sem açúcar, sempre. Desde criança, aprendendo com o pai, com a mãe e cultivando o prazer e o gosto de tomar café sem açúcar. Segundo o barista do estabelecimento, esta é a melhor maneira de apreciar todo o potencial de sabores que o café tem a oferecer. As pessoas querem sentir o sabor disso porque, igual eu te falei, a gente tem uma frase que a gente fala que o açúcar, quando ele vai no café, já não é mais café, é um drink. Acaba maquiando o sabor original dele, esconde o gosto que as pessoas hoje já estão interessadas. Guilherme também é adepto do cafezinho sem açúcar ou adoçante. Mas admite que há alguns anos experimentou substituir o açúcar pelo adoçante por causa das calorias. Hoje ele acredita que quanto mais natural, melhor. O sabor do café sem o açúcar ou sem o adoçante é muito mais valioso e mais apurado do que quando você faz essas adições de adoçante ou açúcar dentro do café. Mas é claro, muita gente não abre mão de adoçar o café, sucos, chás, entre outras bebidas e alimentos. E na tentativa de controlar as calorias, faz uso de adoçantes. E aqui entra o mais recente alerta da Organização Mundial da Saúde. Uma nova diretriz afirma que adoçantes sem açúcar não devem ser usados para controlar o peso corporal ou reduzir o risco de doenças como diabetes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso de adoçantes não traria a longo prazo benefícios como a redução da gordura corporal em adultos e crianças. E estudos sugerem ainda efeitos indesejáveis, como o risco aumentado de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e a mortalidade entre adultos. A nutróloga alerta para o uso equilibrado dos adoçantes. A princípio direcionados para pessoas com diabetes e com necessidade de restrição do açúcar. Os produtos que são com os adoçantes, eles têm uma quantidade maior de sódio. Isso vai prejudicar aquelas pessoas que têm hipertensão, aquelas mulheres que têm retenção hídrica, porque o sódio vai aumentar mais e piorar esses quadros. A médica destaca a importância de optar por uma alimentação mais natural, com menos industrializados, e sem a necessidade de adicionar açúcar de qualquer tipo. Quanto mais a gente diminuir os industrializados, e lembrando que os adoçantes são industrializados, e consumir uma quantidade maior de alimentos naturais, a gente aumenta o consumo de fibra, a gente diminui o consumo de açúcar, e procurar fazer esses alimentos o mais natural possível. Tem como a gente fazer um suco e não precisar colocar o adoçante ou o açúcar. Um suco natural, a fruta já é doce, então não tem essa necessidade. O ideal é equilibrar, fazer mudança no estilo de vida para sempre. Um suco natural, a fruta já é doce, então não tem essa necessidade.